Olá, eu sou César Oliveira. E eu sou a Daniela Rodrigues. E você ouve agora mais um Saúde em Pauta, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. E chegamos ao Novembro Azul, um mês inteiro dedicado à conscientização sobre a necessidade de cuidados com a saúde masculina, em especial a prevenção ao câncer de próstata, um inimigo silencioso que afeta muitos homens. Embora perigoso, quando diagnosticado em seu início, aumenta muito as chances de cura. Por isso, é importante que o homem monitore sua saúde e indo ao médico, pelo menos uma vez ao ano. E para nos trazer mais esclarecimentos sobre os cuidados necessários com a saúde masculina, recebemos hoje o médico de família e comunidade, Marcelo Coutro. Doutor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado, Daniela. Obrigado, César. É um prazer estar aqui. Espero poder colaborar com o tema tão desafiador. Doutor, o mês agora de novembro, chamado de Novembro Azul, ele é dedicado ao diagnóstico precoce do câncer de próstata aos homens, obviamente. Mas também é um mês para lembrar os homens que eles precisam se cuidar. Por que os homens são tão relutantes a procurar os médicos se cuidar? Fazer periódicos, por exemplo. Esse é um tema, se torna um desafio, não só para os profissionais responderem, né, Daniela, mas também para os serviços poderem responder essa questão. De fato, não sei se a questão é intrínseca aos homens ou é um problema um pouco mais complexo. Não tem como falarmos de saúde do homem sem abordar a questão do machismo estrutural que a gente vive na nossa sociedade, né, que nos acompanha. Embora o machismo tenha nas mulheres o seu principal alvo, no entanto, a gente entende também que os homens são, de alguma maneira, afetados pelo machismo. A internalização dos modelos de masculinidade que nós temos pode estar ligada na produção de sofrimentos e criar barreiras, dificuldades que possamos ter em expressar e reconhecer as nossas necessidades de saúde no adoecimento. Nisso que esse desafio da presença masculina na esfera da saúde é um desafio não só, então, para nós profissionais, mas também para os gestores, formuladores de políticas, de leis, e também para os empregadores, tendo em vista, sim, que aproximadamente 60% da força de trabalho registrada no Brasil é composta por homens. E esses homens, muitas vezes, eles não têm liberação do trabalho para irem para as consultas e também os serviços de saúde, os consultórios, não têm um horário estendido para acolher essas pessoas. Então, são populações que, afetadas por condições variadas, sociais, além de internalizado o machismo, dessa questão mais complexa, também não têm acesso a esses serviços, porque esses serviços não estão preparados para acolher essa demanda, essa população. Fora os determinantes sociais, também, que se referem aos fatores que determinam as condições de vida, de trabalho, de saúde das populações. E isso, sem dúvida, vai impactar nas condições de vida e de morte dessas pessoas. E também, na maneira como elas enfrentam os problemas de saúde, a prevenção, promoção, acesso à medicação, acesso às condições favoráveis para você ter possibilidade de frequentar o serviço de saúde. E os homens, eles, não só por conta de que têm próstata, e as mulheres não têm, as mulheres têm mais as ações de prevenção de câncer de colo do útero, de mama, né? Se enfocou no Novembro Azul mais essa questão do exame de próstata. E esse exame, então, porque envolve, como uma das abordagens iniciais, o toque retal, que é um exame para diagnosticar precocemente o câncer de próstata, ele é envolvido por um certo preconceito, o que acaba, por muitas vezes, intimidando e afastando o homem desses serviços. Mas o câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente, ele pode ter um sucesso importante na sua abordagem e importante também diferenciar dos sintomas do homem, a dificuldade que o homem tem muitas vezes de iniciar o jato urinário, a dor para ter relações sexuais, dor ao urinar, secreções, incontinência urinária, que podem aparecer em homens de quaisquer idades. Então, é importante diferenciar a hiperplasia benigna da próstata, que é uma doença que tem um controle, que tem uma evolução favorável, com tratamento adequado, do câncer de próstata. Então, a gente pode falar um pouquinho mais do câncer de próstata e especificar um pouco mais esse tema. Mas lembrar também que a população masculina, ela tem outros agravos de saúde que precisam de uma tensão. Por exemplo, o suicídio. O suicídio é um problema de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo todo. E a principal população que morre de suicídio são jovens, na faixa etária de 15 a 29 anos, e na sua maioria são homens. Também os acidentes de trânsito, se a gente pensar, Daniel, os acidentes de trânsito depois da globalização, o número de veículos circulando no mundo aumentou muito. Para você ter uma ideia, no ano de 2019, a mortalidade total de lesões de trânsito em homens no Brasil foi de 25 mil óbitos, 24.798, para ser mais específico. Então, 25 óbitos para cada 100 mil habitantes. Se os homens frequentassem os serviços de saúde, existe um dado, que é um monitoramento que a atenção primária da saúde faz, que são a rede de postos, o serviço de atenção primária da saúde. Existe um indicador, que são as internações por condições sensíveis à atenção primária. E esse indicador, ele é, no Brasil, ele é utilizado para avaliar o comportamento das internações hospitalares, e se refere a um conjunto de internações e agravos que sofreriam impacto ou seriam evitadas no caso de uma assistência adequada. Então, existe um conceito que são as doenças crônicas não transmissíveis, e os homens, então, eles apresentam muitas doenças crônicas não tratáveis, que não frequentam os serviços de saúde, não procuram os serviços de saúde. Sem contar a questão do envelhecimento também, o envelhecimento saudável. No estado de Santa Catarina, nós somos um estado com uma excelente qualidade de vida, então, a gente tem uma população idosa avançando, mas se nós formos analisar essa população, o sexo masculino é a minoria em relação ao sexo feminino. Então, alguma coisa acontece que a gente pode refletir porque as mulheres, então, envelhecem e vivem mais do que os homens, e os homens, embora não seja a maioria da população até os 30 anos, depois dos 30 anos de idade, eles morrem mais do que as mulheres. Acho que, por conta disso, o Daniel César é tão desafiador discutir a saúde do homem no Novembro Azul. Acho que uma das estratégias do Ministério da Saúde do Inca foi desenvolver essas ações durante o mês de novembro, mas com o intuito de conscientizar a população masculina para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, porque ele é prevalente e porque os homens têm próstata e, volto a dizer, as mulheres não têm próstata. Então, nessa perspectiva, se convida todos os homens, mesmo que eles não tenham sintomas, a fazer um rastreamento do câncer de próstata. A partir dos 45 anos de idade, para aqueles homens que têm fatores de risco na família, está indicado fazer uma consulta com o urologista, com o seu clínico, com o médico de família, pessoas que têm histórico familiar de câncer, pessoas que são obesos, são mais propensos, a raça negra é mais incidente que os caucasianos. Então, essas pessoas com fatores de risco, sedentarismo, que não têm uma dieta adequada, não fazem atividade física, está indicado fazer uma consulta já inicialmente aos 45 anos de idade, pelo menos uma consulta no ano, para isso. E a população, então, em geral, que não tem fator de risco, a população masculina, a partir dos 50 anos de idade. E todos nós devemos orientar nossos familiares homens, mas principalmente os profissionais de saúde, os serviços, devem tentar captar esses homens nessa faixa etária, para que eles possam, o urologista, minimamente fazer uma boa história clínica, coletar uma história clínica adequada, fazer um exame clínico adequado, fazer um toque retal nessa população, é um exame que demora menos de 10 segundos, que não afeta a masculinidade do homem, nem interfere na vida sexual do homem, né? É um exame simples, barato e fácil de fazer, para que tenha um certo preconceito em relação a esse exame. Também pode-se adotar outras medidas diagnósticas, como exames de imagem, que estão mais indicados, talvez, para aqueles casos que estão, assim, já mais suspeitos, né? Como o ultrassom transretal, e não se pode deixar de levar em consideração o exame muito sensível também, que é o exame de sangue, que é o PSA, que é um exame também que ele, junto com o exame físico, ele aumenta a sensibilidade do diagnóstico do câncer de próstata. Então, a partir do momento que é diagnosticado o câncer de próstata, né? Então, aí, as formas de abordagem, elas diferem um pouco do rastreamento. O importante seria, então, realizar um bom rastreamento, sensibilizar os homens que eles devem procurar, não só pela questão do câncer de próstata, mas também pelas doenças crônicas que podem ser evitáveis, com bom acompanhamento, manter um estilo de vida, um hábito alimentar, capacidade de fazer atividade física, né? De maneira a ter um estilo de vida saudável, e assim poder, com a consulta, né? Poder identificar se, mesmo sem sintomas, esse homem, ele é portador de um câncer de próstata. Doutor Marcelo, e qual é o tratamento indicado para os casos em que um câncer de próstata é detectado? Olha, o câncer de próstata, ele pode ter cura, se ele for diagnosticado precocemente, aqueles localizados, principalmente dentro da próstata. Quando ele é diagnosticado, o procedimento mais empregado no câncer é a cirurgia radical, que é a retirada da próstata, que é a prostectomia, tá? Esse câncer, então, quando diagnosticado, a pessoa teve diagnóstico de câncer, tem um câncer maligno, se você não retirar esse câncer, ele vai sair da próstata, e ele vai invadir outros órgãos que estão próximos da próstata e possivelmente se espalhar pelo organismo com metástase, né? Esse índice de cura com a cirurgia da prostectomia é de 96%, tá bom? Então, é um câncer que, diagnosticado precocemente, ele tem aproximadamente 96% de chance de cura. Ele está falando em quase 100% de cura, né? Então, a importância de você fazer um diagnóstico precoce. Também tem outras formas de abordagem, quando não é possível fazer a prostatectomia, que é a bracheterapia, tá? Que é uma irradiação intersticial da próstata, como se fosse uma quimioterapia, assim, né? E essa tem um sucesso de aproximadamente 76% de cura, né? Se a gente for comparar com outros tumores, também é um índice alto de cura. E tem outras formas, como as telirradiações, que são de fora pra dentro, então, essas atingem até de 70% a 80% de sucesso com chance de cura, né? Então, é um câncer que, diagnosticado precocemente, tem muita chance de cura. Sim, doutor. E muito se fala sobre prevenção de câncer. A gente sabe que é... Não sei se existe uma prevenção pra câncer, e pra câncer de próstata, então, falando assim. Muita gente fala sobre alimentação, que determinados tipos de alimento podem prevenir. Existe alguma... Algum tipo de ação que a pessoa pode fazer pra prevenir o câncer? Olha, eu sempre que passo num buffet, eu fico olhando se tem tomate ou não. Porque, como sou homem também, né? E tenho uma relação direta com o consumo de alguns alimentos, com a prevenção do câncer de próstata. Então, o tomate, que tá no dia a dia da nossa refeição, é um alimento que a gente sabe que tem uma ação de prevenção, né? Faz bem pra próstata, tá? O tomate faz bem pra próstata. Mas tem outros alimentos que estão dentro do que a gente chama de uma alimentação saudável. Isso é um desafio de você colocar especificidade, por exemplo, em uma leguminosa, ou uma planta, ou uma única ação. Então, a gente deve ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, ingerir menos gordura, procurar fazer parte de programas que possam abordar essas questões, participar de atividades ao ar livre, de fazer caminhadas, que seja de frequentar academia, de poder participar de uma maneira geral, assim, evitando o sedentarismo e o consumo, diminuir o consumo de álcool, diminuir o consumo de drogas, diminuir o consumo de açúcares, diminuir o consumo de sal. Então, a gente sabe que todas essas questões, assim, que mudam o estilo de vida, que nos proporcionam uma vida mais saudável, elas estão relacionadas com a prevenção e com a promoção de todos os tumores, de todos os cânceres, inclusive do câncer de próstata. Doutor Marcelo, eu tenho duas perguntas. Uma, o câncer de próstata, ele causa impotência? E se, por exemplo, alguém com diagnóstico de câncer de próstata fizer um tratamento e, em decorrência disso, via desenvolver a impotência, isso é possível de ser revertido? Essa é uma boa pergunta e um grande temor dos homens, né? Muitos homens, ao abordar esse tema do câncer de próstata, fazem a opção, né, de não abordar o tumor, de não abordar, de não fazer uma cirurgia com medo de ficar impotente, né? Isso não acontece, só para ilustrar, com o câncer de próstata. Tem muitas outras condições de saúde que estão relacionadas com a questão da potência ou da impotência sexual e da virilidade masculina. Talvez a gente devesse entrar em temas, assim, mais sociais e culturais do que especificamente do tema específico da saúde. Por exemplo, quando você trata hipertensão, tem alguns anti-hipertensivos que eles diminuem a potência sexual masculina. e é muito comum não ter adesão à medicação anti-hipertensiva por conta da impotência. Tem muitas medicações, por exemplo, na abordagem da depressão, que principalmente depois da pandemia se tornou muito prevalente. Tem muitas medicações que causam impotência. Então, as pessoas não têm adesão ao tratamento por conta de se sentirem impotentes. Então, existem também alguns mitos relacionados ao câncer de próstata. Ele pode causar uma impotência parcial após a cirurgia. Mas aí a gente só pode considerar que a pessoa ficou impotente passado um ano depois da cirurgia da próstata. Porque com o avanço dessas técnicas cirúrgicas, principalmente da cirurgia robótica, que é mais específica, a impotência sexual tem diminuído muito e o homem consegue recuperar e manter a sua potência, a sua função sexual depois da retirada total da próstata e a extração do tumor também. Então, é possível, sim, de reverter, tá? Mais em relação aos procedimentos que eram mais antigos, mais invasivos, onde eles são mais específicos e têm um maior sucesso nessa questão. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos que foram dados aqui que são de extrema importância para os homens de todas as idades. E eu franquio a palavra agora para o senhor deixar uma mensagem final aqui que o senhor queira considerar importante para a nossa audiência. Eu gostaria de agradecer, Daniel e César, pela oportunidade de ter participado desse podcast, que acho que tem uma importância não só na questão assim do Novembro Azul, mas nos outros temas que vocês abordam durante o ano. Dizer que acho que se torna um desafio conseguir conscientizar os homens sobre a importância de frequentar os serviços de saúde, não só a convocatória dos homens para participarem assim do Novembro Azul e fazerem um exame de próstata. A população mundial é predominantemente masculina. Nós temos 8 bilhões de pessoas e nós temos 600 milhões a mais de pessoas masculinas, do sexo masculino. Mas isso só até os 29, 30 anos. Depois a população masculina começa a ter uma alta taxa de morbo e mortalidade e ela vai diminuindo. Então esse talvez seja um dado que a gente tenha que olhar porque essa população masculina vai morrendo depois dos 30 anos. Quais são as doenças que os homens morrem? Do que eles são afetados? E de que maneira nós poderíamos então fazer ações de promoção, prevenção e cura para que a gente mantenha essa população viva, que a gente mantenha essa população feliz, alegre, próxima dos nossos lares? Quando a gente fala de homens, fala de mulheres, a gente fala de pessoas que convivem com a gente e talvez se frequentassem o serviço de saúde não estariam partindo precocemente. Então a gente faz um convite para que os homens, pelo menos uma vez por ano, compareçam aos consultórios ou serviços de saúde para poder realizar uma abordagem sobre saúde, não só sobre o câncer de próstata, mas principalmente a população masculina por ter próstata tem que dar um olhar um pouco mais estratégico para isso. Sim, doutor. Muito obrigada novamente pela sua participação e chegamos ao fim deste episódio do nosso podcast. Hoje aprendemos um pouco mais sobre prevenção ao câncer de próstata. Você confere outros episódios no nosso canal. Até o próximo. Até.